Olá, garotada. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Vamos lá. Pega o livro de artes lá na página 40. 40. Releitura. Acompanha a leitura aí comigo, por favor. Releitura. Há várias interpretações de uma obra de arte da mesma forma. Há diversas possibilidades de releitura dessa obra. Olha, aqui ele deu o exemplo dessa obra, O Grito, que ó, aqui é a original, a obra original, que foi feita por Munch, nasceu em Lóton, na Noruega, no dia 12 de dezembro de 1863. Segundo alguns estudiosos, ele foi o pai do impressionismo alemão. O Grito é um dos quadros mais famosos do mundo e retrata o drama da existência humana. Ó, esse quadro aqui, ó, é O Grito. Essa obra aqui feita por Edvard Munch. Esse outro aqui, já foi uma releitura que foi feita por Van, não sei pronunciar esse nome aqui direito, fez a releitura da obra de Edvard, utilizando personagens do Batman. Na releitura, é possível partir de uma obra que já existe para criar outro trabalho. Quando relevemos uma obra de arte, estamos nos valendo de nossos conhecimentos, estamos dando uma nova interpretação. Então, ó, releitura. Releir uma obra é totalmente diferente de reproduzir, pois é preciso interpretar bem aquilo que se vê e exercitar a criatividade. Ao criar uma obra, não é necessário entregar a mesma técnica usada pelo artista na obra original. Isso é uma releitura, tá? Você vai pegar a obra original, vai observar bem e a partir dessa obra original, você vai fazer uma releitura dessa. Ó, o exemplo que ele deu dessa obra aqui, O Grito. Essa é a original e essa aqui foi feita uma releitura, o título são os personagens do Batman. Indo lá para a página 41. 41. 41. 41. 41. Aqui, ó. Vamos fazer uma nova releitura da obra O Grito. Observe com atenção a obra mais importante de Edvard Munch, na página anterior, então vocês vão observar bem essa versão aqui, original da obra, O Grito. Agora, destaque o que você gostaria de acrescentar ou retirar. Após ter escolhido os detalhes, faça um espaço abaixo, a sua releitura, usando tinta guache ou lápis de cor. Quem não tem tinta guache, pode tirar, pode usar lápis de cor. Então, vocês vão pegar a obra original, lá na página anterior e vão fazer uma releitura. O que você gostaria de acrescentar ou retirar nessa obra, ok? Usem bastante a criatividade de vocês, tá? Espero que gostem dessa atividade. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Beijos!